Meus amigos que assistem os vídeos, né? De quem mesmo? Jaguinho Pescador Meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente aí Obrigado por assistir os nossos vídeos Quem não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Jaguinho Pescador Exatamente, aí vamos deixar o like, né? E se inscreva Se inscreva, você que não é inscrito, vamos se inscrever aqui no canal Porque hoje eu e o André Estamos fazendo o que mesmo, André? Pescando de anzol Pescando de anzol, olha só gente, já tentei Vou jogar umas iscas por aqui Mas nós vamos mesmo tentar Cadê sua armadilha? Mostra aqui Olha só, o André vai Nós vamos tentar pegar umas piabinhas, né? Para poder pescar de anzol com isca de piaba Nós vamos tentar pegar Piranha E mandir Vamos pescar de canoa daqui a pouco Para isso a gente precisa logo garantir as iscas, não é isso? É isso aí Aí nós vamos lá em busca das iscas Porque hoje o pescador é Chaguinha Pescador e André André, exatamente Aí vamos mandar um abraço para todos os inscritos aqui do canal, né André? Um abraço a todos Os nossos amigos Porque são pessoas que gostam da gente Que gostam da nossa simplicidade Gostam da nossa família, não é isso? É isso aí E a gente fica muito Agradecido Muito agradecido, exatamente A gente fica agradecido, a gente fica feliz E desde já a gente só agradece a todos E dizer que estamos aqui gravando mais vídeos Mostrando aqui as belezas naturais, né André? Do nosso rio Longar Exatamente, do rio Longar E aí, vamos lá Acompanhe o vídeo Que agora nós vamos pegar as piabinhas Para fazer Isca Isca André O André está se envolvendo em uma pescaria Pois acompanha, galera Nós vamos pegar ali as piabas E vamos tentar pegar algum peixe Para nós poder mostrar nesse mesmo vídeo, não é isso? É isso aí Pois vamos lá Aí nós vamos lá Porque já é final de tarde, né André? Sim, já é final de tarde Aí nós estamos ouvindo ali o canto do Quero Quero E mostrando aqui O sol, né Que vai se pôr daqui a pouco Não, ainda é cedo, né? É, ainda é cedo Três horas Aí nós vamos em busca das iscas Porque para pescar isca artificial Eu não tenho sorte Inclusive eu até encontrei aqui Com meu amigo Paulo Lá da cidade de Especantina, Piauí Alô, Paulo, um abraço Andava com um colega dele aqui Em busca de pegar os tucunaré Em breve eu vou estar com Com o nosso amigo Paulo O Eduardo Pegando aquela aula prática De pescaria de tucunaré, né André? É porque por enquanto eu não sei, né? E aí Eu fico tentando, tentando Nunca consegui E aí vamos pescar com quem sabe Com quem entende Para em breve A gente está gravando os vídeos aqui Na pescaria de tucunaré E mostrando o resultado, né André? O resultado da pescaria É, mostrando Se pegou o peixe André, eu acho que nós vamos tentar Pegar a piaba aqui nessas correntesas Será que está certo nós descer por aqui? Por onde é? Nós vamos atravessar Aqui tem, parece E aí André, a marraga é limpa Limpa, parece um viacho, viu? É, porque ela está vindo daqui, né? Ela só está vindo daqui Viu alguma piabinha já? Não, não vi Viu? Muito ou pouco? Pouco Mas ainda tem como nós botar Essa armadilha aí Porque senão a água leva Nós vamos para onde? Vamos atravessar por aqui Vamos lá Para aquelas correntesas, né? Vamos lá Só não pode cair, viu? O povo me acompanha Tá com medo? Pronto A água aqui é limpa Tá Vou ver se eu pego umas iscas aqui Nesse momento Meu amigo Chico Machado E meu amigo Silvio Vão passando aqui lá Que foram buscar lenha Para fazer Cozinhar o arroz para a janta, né André? Sim O meu filho está com fome Não Tá não? Não Mas está gostando da aventura? Estou Ah, quer vir outra vez ou não? Quero Se quer vir outra vez é porque gostou, né? Uhum André, vamos procurar um lugar para ver se tem piaba Tem que ter que... Aonde? Aonde? É E aqui é escorrendo direto André, cuidado Tem umas pedras lisas, viu? É lindo E aí E aí Pronto, eu acho que aqui vai ter piaba, viu André? Eu acho que vai ter, se não tiver aqui, nós vamos ter que voltar, viu Você quer botar o litro para ali? Não, você deixa essas iscas aqui e a farinha Deixa eu ver se tem Até agora eu não vi Bota o litro aí para ver se aparece Tem não, não tem nenhum Vamos olhar bem naquela bregadinha para cá Para pescar de anzol precisa ter isca, né? É verdade, não pega o peixe E se nós não pegar as iscas, é sinal que nós vamos ter que cancelar a pescaria por aqui, né? Mas você está com fé que nós vamos pegar ou não? Você está otimista, né? Que nós vamos conseguir essas iscas André, mas não tem piaba Eu acho que é porque nós estamos fazendo barulho na água, né? Olha, eu vi uns pequenininhos aqui Mas é muito pequeno Está começando a aparecer, André Olha ali Aqui tem muita pedra Tem muita pedra Eu acho que é que vai ter Olha só, André Olha aqui, André Vem cá Está vendo aqui? Isso aqui é o quê? O jiqui Hã? O jiqui? Ela não sabe o que é isso aqui? É um paiol Você sabe o que é um paiol? Não É o seguinte, olha aqui, ó Tem essa carreira de pedra, ó Que está vindo dali, ó Aí Essa carreira de pedra Os pescadores fazem esse buraco Faz xixiqueiro Que ele chama de paiol Aí quando A água vem descendo O peixe vem descendo de lá para cá E vai sair Aí cai nesse giral Aí a pessoa Aí fica presa A pessoa vem, pega E come, né? Sim Pois é, isso aqui é o É o famoso paiol Porque tem essa pedra Essa parede, zona de pedra aqui, ó É bem grande O que a gente chama também de carreiro de pedra André, aqui tem piaba Traga o lito aqui Agora que nós vamos pegar umas duas Não é possível Pois é, eu carrego de pedra Aí eles furam o buraco Aqui, ó Buraco aqui Aí o peixe vem por aqui Aí cai nesse xiqueiro Aí ele não volta mais Aí dá o nome de paiol É, a corrente eles não deixam Porque ele cai E ele já fica tipo para cima Aí ele fica preso E é desse jeito E aqui nós estamos no Rio Longar No Poção do Lúcio Aqui no município de Batalha, Piauí Numa tarde de tentativa de pegar peixe E eu estou na companhia do André Que já está suado de tanto andar, né André? Uhum E aí está usando o chapéuzão aqui Para se proteger dos raios solares Uhum Exatamente Tiro a camisa manga comprida agora há pouco Para poder pegar um asinho da tarde, né? É Pois muito bem Vamos lá, aventurar a pegar essas piaba Para ver se a gente consegue pegar algum peixe Se não Vamos ficar aqui só nas paisagens Nas correntezas Mostrando aqui os lugares bonitos para os nossos amigos Não é isso, André? É isso, André? Está gostando? Estou Muito ou pouco? Muito Ah, que bom Eu acho bom quando a gente vai para o lugar que as pessoas gostam É muito bom, né? O que foi que veio daqui para a gente? Ou foi natural mesmo? O que é o... As pedras de... Os carrego de pedra aqui? Uhum Esse carrego de pedra aqui foi feito pelos homens Eles se juntaram aqui Aí fizeram esse carrego de pedra aqui, ó Que é para facilitar aqui a pesca Quando o rio está cheio, a cachoeira enche Aí facilita, né? Porque os peixes sobem, encostam aqui no pé da parede E aí fica bom para a gente jogar tarrafa Aí foi feito manual, viu? Foi feito pelos homens Você acha que deu trabalho? Deu Por quê? Porque tem muitas pedras aqui É verdade, né? Tem muitas, muitas e muitas pedras mesmo, viu? Aí você gostou da ideia? Gostei Gostou, né? Por quê? Não sei Porque facilita, né? Para a pessoa pegar os peixes E os homens são sempre assim, né? Criativos É isso mesmo Vamos ver se nós pegamos as piabas agora mais zombadas, né André? É Não deu para ali, mas dessa vez nós vamos ver se conseguimos para ali, né, pai? Vamos ver se nós conseguimos para cá Porque ali não deu certo Vamos ver se nós pegamos as iscas É Mas se não pegar, nós vamos voltar Pelo menos ficar na voltinha de canoa, né? Está gostando? Estou Está gostando das aventuras? Vamos caladinho Daí André, vamos trocar de isca, né? É Por que essa isca artificial não dá certo Eu vou botar a chanzol aqui Eu arrumei dois pedaços de carne de gado ali Dois pedacinhos Já já eu mostro aqui duas iscas Arrumei se nós pegamos pelo menos uma piranha, né? É Vamos dizer que nós pegamos uma piranha Para poder nós finalizar o vídeo E não deixar o vídeo sem nenhum peixe, né? É E se nós não pegar nenhum, nós finalizamos sem nenhum peixe, né? É Mostrando aqui Essa tarde O pôr do sol, né? Que está bonito Está um pôr do sol bonito aqui Tá No rio Longar O filho vai remar agora para mim? Se eu conseguir Estou brincando Eu acho que nós pegamos um, né? É Você acha que nós pegamos? Eu acho que nós pegamos Pronto Tem que ser otimista Tem que ter fé, né? Tem Nós estamos mais águas, né? Tem que pegar Por isso nós pegamos um Agora eu vou escalar meus azar Um pedaço de carne Se eu trouxe ali para fritar, para assar Eu digo Eu vou usar um pedaço para mim Se eu pego a piranha Nós não conseguimos pegar a piaba, né? Não conseguimos pegar Nenhum peixe de molinete Usar duas iscas Vamos tentar com carne, né? Vamos Depois você vem para cá Que eu vou para ali Ok Estamos preparados Olha só Aqui o vento está bem forte Bote um pouco do pé Está forte É, tem imagem bonita, rapaz O pôr do sol É, o pôr do sol Olha lá Vamos jogar uma isca ali Espera aí Vamos jogar uma isca ali Espera aí Vamos lá Vamos tentar, né? Olha aí Olha a isca aqui Só no ponto Só no ponto Vamos pegar aqui um peixe Para nós finalizarmos nosso vídeo, né? Isso aí? Já trabalhamos muito Com a chadão Andemos por todo lugar ali Não achamos nenhuma piaba Pelejeme, pelejeme Não pegamos isso Aí o senhor arrumou Dois pedacinhos de carne ali Carne de gado Mostra o engaixo aqui Vai engaixar Mas tem que segurar naquele lado de mato ali Pode jogar Olha aí Olha aí Como é que a gente vai Agora que a gente vai Rápula ela É que a gente vai Estão rindo na hora mais ruim de estar ventando longe. . . . . . Não, não, não. A CIDADE NOVA Tem que jogar mais pra onde? O fundo, né? Exato. Pega não, hein. É mesmo, botando em Gaspé aí. Já batou, né? A chumbadinha é bem linda, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, dando uma aula de remagem aqui pro meu garoto. Tá dando certo remar? Tá. Pronto. Ah, gente. Só lembrando que aqui é bem rasinho, viu? Aqui, ó. Aqui é uma pegadinha aqui, ó. Tudo raso. É só ensinando aqui mesmo o André a remar, viu? É bom, né, André, aprender? É. Tá dando certo? É. É pesado? É. Pronto. Devagar que não vai barroar aqui nas canuas. Tem mais umas por aqui. E aí, chegamos. Tem várias. Isso. Remando pra trás. Tá remando pra trás. Isso. Até encostar lá nas pedras. Segura com a mão. Isso. Chegamos. Segura lá com a mão. Isso. Pega aqui o anzol. Pega aqui o anzol. Aí, nisso. Molhou, André, o chapéu. Segura aí. E aí, André? Vamos lá. Vamos embora pra ali ir pro rancho, né? Porque ninguém pegou nem o peixe. Foi várias tentativas. A gente tentou pegar a isca, não conseguiu. Tentamos pegar um peixe, não foi possível. Mas o que vale é a intenção, né? É. É a tentativa. É a tentativa. Não deu certo, mas na próxima vez dá certo, né? Sim. É desse jeito. Porque a água, olha só. Vai dizer que em breve mais vídeos no canal, não é isso? É sim. Quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal Chaguinha Pescador. A gente agradece. E a gente fica feliz com cada um, né? Fica feliz. Pronto. Dizer que em breve mais vídeos. Pois valeu. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.